Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Fórum Chaves React. Eu estou aqui com o Lucas de Brito e hoje é dia de Chapolin Colorado. Hoje a gente vai reagir ao sexto episódio da primeira temporada do Chapolin Colorado. E Lucas de Brito, quais são os episódios de hoje? Os esquetes de hoje? Isso aí, fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Fórum Chaves React. E hoje, assim como aconteceu com Chaves, começam as reprises de 72 em Chapolin Colorado. Então a gente tem a primeira compilação, né, depois do acidente que o Espírito sofreu. E conta com as esquetes Parabéns Sargento, O Julgamento e O Bandido Mata Fácil. Nomes maravilhosos, é versão maga? Versão maga, né? Versão maga em todos eles. Mas antes da gente começar o React de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like bacana pra gente continuar produzindo conteúdo e, claro, ativar o sininho pra receber as notificações aqui do Fórum Chaves. Pois então, vamos começar em 3, 2, 1, agora! Locução maga, raiz. Essa é? Mais inteligente que um asno, ele é o... Chapolin! E aí a gente tem, né, assim como aconteceu com Chaves também, como é uma compilação de reprises, então a gente também não tem a esquete de introdução, né? Sim, sim. E diferente da esquete da mão do bandido que a gente viu na semana passada, esse suspeitei desde o princípio tá com a voz do maga, né? Na esquete lá tava com a voz do Daniel. Sim, sim. Aqui tá completinho. Isso aí. É uma exceção à regra, né? Esquete clássico, 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 que obviamente também é um remake de outras versões anteriores ali do programa X-Spirito, da Mesa Quadrada, né, ali dos anos 70, comecinhos dos anos 70. Esse episódio, né, esse trio de skets, ele estreou em 2008 pelo SBT, foi na época ali entre 2006 e 2008, né, algumas exibições do SBT de episódios inéditos do Chapolin na época, a grande maioria sendo do lote de 90 da maga, assim como é esse episódio aí. E eu me lembro muito bem, eu era uma criança de 10 anos de idade, e pra mim é clássico, porque eu, bom, eu era criança e via desde pequeno, né? Enfim, normalmente aos sábados ao meio-dia, pelo SBT interior daqui do estado. Normalmente ele fazia uma dobradinha com chaves às vezes também. Também. Mas infelizmente assim, né, como aconteceu com o Chapolin depois de 2000, não teve mais uma exibição nacional, né? Um horário fixo de exibição nacional da série. Então sempre restrito a algumas praças apenas. É, isso na TV aberta, porque na TV pago, o Cartoon Network exibiu Chaves e Chapolin bem regularmente, né? Também na TLN, e depois pelo Multishow em 2018. O Cartoon ali a partir de 2010, né? Aí depois veio o TLN, Turner, né, com o Boomerang, e aí até chegar no ápice mesmo da exibição na TV fechada, que foi o Multishow, e aí trouxe episódios inéditos e tudo mais. Acho maravilhoso esse... Não tem fala, mas é maravilhoso esse sketch. Pra um sketch de 72, reprisado em 73, essa imagem tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Tá melhor do que alguns episódios das séries clássicas, inclusive. Sim. Imagina a dificuldade de gravar uma cena dessa, de passar o fósforo um por um sem ele apagar. Parabéns pra você, nessa data querida, parabéns, minha vida. Que bom que não é major, né? Tem isso. É, a imagem desse sketch já não tá tão bom assim. A sketch, o julgamento, né, de 1972, ela é uma versão inicial do classiquíssimo episódio de Chaves, né? O julgamento do Chaves. Ele usa diversas piadas, diversas coisas no roteiro. E esse episódio já teve um remake também, dentro do Chapulho em Colorado, como série independente mais à frente. E também teve uma versão em desenho animado, dentro de um tribunal mesmo. Acho que cada versão tem sua nuance, né, sua diferença, que acaba tornando ele único, mesmo que tenha o mesmo texto, assim, né? Sim. Tanto é que nessa versão é um cachorro que é atropelado e não um gato, então, essas trocas. Tem personagens em cena também, né? Ter o Chapatinho, acho fenomenal. O Ramon, como juiz, acho maravilhoso. E esse roteiro é um julgamento de verdade, né? Sim. Não é uma coisa improvisada ainda. É bacana o orçamento, que é baixo, né? Porque, então, todo tribunal é o estúdio quase que vazio, totalmente. A mixagem da dublagem também é muito boa, ecoando, né, o som de estúdio. Sim. As luzes lá atrás apagadas, pra não ver o final do estúdio. É. O Ramon tá parecendo mais que vai formado que tá um juiz, né? Florinda Messa, antes da cirurgia que ela teve que fazer no nariz, né? Apesar dela ter feito uma cirurgia plástica, também foi por questão de saúde, né? Que ela havia machucado o nariz quando era criança e tudo mais. Foi um pouquinho antes da cirurgia. São dos poucos registros em vídeo que a gente tem dentro das séries, né? Sim, sim. Antes da cirurgia. Nesse episódio, como em Chaves também, que aconteceu na semana passada. A gente teria muito mais se a Televisa distribuísse o programa X Espírito dessa fase, né? De 71, 72 ali e tal. Como o acusado é dessas pessoas que não podem... Olha a câmera. Um enquadramento totalmente fora do que costumam fazer. Isso mostra que não era o segoviano nessa época, né? Como o Igor Borges, nosso amigo aqui do fórum, lembrou a gente em um dos vídeos. Era o Eduardo Alatorre, né? Eduardo Alatorre. Que era o diretor de câmeras nessa época aí no programa X Espírito. E a gente teve essas nuances diferentes, realmente, totalmente fora do padrão segoviano de direção. E não é porque é diferente que é ruim. É até interessante ver outros ângulos, outros empadramentos. Nossa, aquele batimento de vídeo ali, hein? É. Sobreviveu, né? Sobreviveu. Se a Televisa visse isso aí com atenção, já tava no limbo, já. O policial te mordeu? Não, não, eu não. Eu disse cachorro policial. Como? Cachorro policial. Não permita. Não permita que ele faça isso. Ordem! E o senhor tem a bondade de voltar pro seu lugar? Mais o batimento de tozinha de vídeo. Caramba! Uma coisa que eu reparo é que o Maga dubla todos os personagens do X Espírito do mesmo jeito. Na verdade, ele chegou no ápice 90 ali de fazer tudo igual. Não tem nuance do Chaves pro Chapolin nem pro Chapatinho, praticamente. Ele atingiu o nível onde ele, tipo, conseguiu colocar a voz de todos os personagens de uma forma confortável dentro da voz dele, onde ele não precisava esforçar. E vale lembrar que o lote de 90 é o maior lote, né? Nas duas séries. Então, foram muitos episódios dublados. Foi o auge também do sucesso de Chaves no Brasil, né? Quando a audiência ia lá em cima mesmo, pelo disco do Chaves sendo lançado no Brasil. O SBT precisando de mais episódios pra colocar no ar, porque era uma outra época. O Silvio Santos de licença, né? Pra cuidar da saúde. Então, colocou Chaves também em tudo que é horário da programação. Até no domingo. Começando o costume das reprises, né? De CH, pra valer mesmo dentro da SBT. Sim. O senhor diz que vinha dirigindo seu carro tranquilamente pela rua quando passavam a senhorita e o cão. Sim. Era de boa raça? A senhorita ou o cão? O cão. O gato ou o Kiko? E o bói que combina tanto com o Chaves, né? O gato ou o Kiko. E com o chapatinho que é sacana mesmo, pra valer. Sim. Tá nem aí. Senhorita, senhor, nessa ocasião o cão não tinha nenhuma intenção de mordê-lo. E não negará que ele cruzava tranquilamente a rua balançando a cauda, não? E eu não sou vedete. Olha aí. Vedete é ótimo. Eu conheço essa musiquinha de fundo aí de outros carnavais. Trauas, trauas. Velho Oeste com música de Velho Oeste. Isso aí. Isso aí. A sua maga proporciona pra gente. Multiverso de Chaves aí, né? Com Madruga e Chiquinha mais uma vez, né? Isso aí. Versão faroeste de Madruga e Chiquinha. E mais uma peruca da Maria Antonieta, é claro. Tradução já. A gente percebe, né? Esse não é o registro mais antigo de Chapolin, né? A gente já sabe disso. Sim, sim. Que a gente tem vídeo. Então mudou aí a roupa. Oficialmente, sim, é um dos mais antigos. Mas a gente tem gravações do que é o primeiro registro do Chapolin realmente. Mas a gente percebe o quanto o uniforme mudou. O pouco que mudou, na verdade, né? De 72 pra série independente, né? Esse uniforme tá extremamente semelhante ao começo da temporada de 73. Acho que a maior parte, inclusive, era o mesmo uniforme, né? Eles mudaram uma parte, depois muda outra. Tem coisa que vai gastando, envelhecendo e tal. O escudo é o que mais muda facilmente. A gente percebe que era muito pequenininho, né? Ele vai aumentando com o tempo até que nos anos 80 e 90 ele fica aquela coisa gigante. Quase que no meio da barriga do coitado. Se acaso não quiser se convencer... Não, não. Já me convenceu já. Ai, pode ir sozinho. Se aproveita um minhado. Olha só um detalhe interessante. Dá pra ver ali por baixo as anteninhas de vinil, né? Por baixo do capuz ali. Fazendo até um... Deixando um monte agudo ali, né? Meio ali mesmo. A tiarinha, né? Da anteninha de vinil. Como está? Com muita vontade de dar uns tiros. Bom, com essa cara é o melhor que tem a fazer. Toma. Não valeu. Não, não. A gente percebe também nas reprises que o Chespirito tinha um elenco de apoio, né? No programa Chespirito recorrente, né? Sim, era bem maior, inclusive, do que o elenco que se fixou na série de dependências. Muito provavelmente, a Angelinis Fernandes, o Edgar, eram esses casos, né? Apareceram sim. Estavam ali por acaso. O Carlos Selagrã também era assim. A própria Florinda. Quem era fixo mesmo era o Ramon e a Maria Antonieta, né? Sim. E antes, o Rubem. Até o Rubem sair e voltar em 73. Exatamente. Eu sou capaz de matar um boi. Dá um toque nele. Para bater nesse tipo, basta um só. Isso, Chapolin. Boa sorte. Boa sorte. Não, o Logan, o Logan. O que você vai fazer? O que? Meu Deus. Eis o roupa velha. Isso aí. E o Cromo já é presente, já desde o começo do Chapolin, né? Desde os primeiros anos. Não foi com a série independente e nem com o dinheiro da fusão, né? Depois que surgiu a Televisa, né? Que o Chapolin começou a ter esses efeitos especiais. E vamos combinar, né? Isso que em 72, a Globo demorou para fazer algo bom assim, hein? Uma TV independente pequenininha era bem melhor que a Globo nessa época. Olha que loucura. Nessa época, novela no Brasil era em preto e branco ainda, né? Se tratando de efeito especial, estava bem longe. É bem feita, é bem feita. É bem feita. Não foi nada. É bem orgânico. Cara, eu não aguento não rir com esses efeitos que joga o cara para a câmera. Não pode elogiar, tá ligado? É maravilhoso, cara. Já acabou já. Acabou já e já vou direitão antes que você pergunte. Qual a sua nota, Lucas? Olha só, olha só, o cara já estava esperando já. Hoje, vamos lá. Então, novamente, né? A gente tenta não ser muito criterioso, mas se a gente não tiver nossos critérios também, isso aqui vira um festival de nota alta e não é isso que a gente quer, né? Então, eu acho que para hoje, acho que uns 6,5 está de bom tamanho, talvez. 6,5 não rir tanto quanto semana passada. E olha que semana passada eu não dei nota alta, né? Até Bruno Sampa, nosso fiel companheiro aqui nos comentários, falando, pô, o tracatrão riu pra caramba, se divertiu a besta no final da nota baixa. Mas tudo bem. Mas é isso mesmo, eu dou risada, mas eu levo em consideração o que a gente tem lá na frente, né? Também de episódios muito bons, esse é ok. E eu acho que... É a mesma que a sua hoje. Perfeito. E eu acho, assim, que diferente de Chaves, onde a primeira compilação de esquetes, né? Foi o registro mais antigo, foi uma coisa muito mais especial. Chapolin, eu acredito que tenha sido muito mais aleatório do que foi com o Chaves, né? A reunião. Então, assim, não foi uma trinca de esquetes tão boa quanto vai aparecer depois. A gente está perto de uma compilação especial do Chapolin, que eu gosto muito, que envolve Conde Terra Nova, que envolve... Que parece bem mais antiga, né? Sim, e pra mim a seleção é muito melhor do que essa de agora. Mas a gente vai ver esses altos e baixos, né? Nessas seleções, né? Das compilações de esquetes. Mas tem uma coisa importante. O que o nosso público achou hoje? O que você que está assistindo achou do episódio de hoje? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de lembrar a gente de qual é o episódio que você é mais tranquilo pra que a gente reaja. O que você quer ver aqui? E que logo, logo, também a gente abre um dia a mais de reações diferentonas, não só de episódios de Chaves, e já com outras coisas também, do mundo CH. E sempre com o nosso horário de terça e quinta também, né? O nosso horário clássico aqui dos nossos react e dos episódios. Clássico, mas agora com uma mudancinha, né? Ao invés de postar às sete da noite, agora vai entrar sempre, sempre, sempre às oito e quinze da noite, terças e quintas. Isso aí. E aí a gente define futuramente quando vai estrear o novo horário, o novo dia de react aqui também. Não se esqueça, é importante pra gente continuar produzindo um bom conteúdo, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações, e claro, acompanha a gente aqui no Fórum Chaves React, também tem o Extra Extra toda segunda-feira, às sete da noite, com o Antônio Felipe, e claro, siga-nos nas redes sociais, porque lá só os bons nos seguem, né, Lucão? É, isso aí, é igual quem segue o Chapulho em Colorado. Siga-nos os bons. Exatamente. E claro, a gente volta, então, terça-feira, com o React do Chaves. Tchau, tchau, pessoal. Prazer, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.